Eu não entendi seu jogo E feito um bobo apostei nesse amor Você me quis mas não queria sério O seu critério era pegou, largou Me apeguei, eu sei, não tive culpa Alimentei esse meu sofrimento É que a saudade vem e não faz curva Eu tô na zona de rebaixamento Meu coração amador Não deveria mais ele te amor Não deveria mais ele te amor Meu coração amador Não deveria mais ele te amor Não deveria mais ele te amor Eu não entendi seu jogo E feito um bobo apostei nesse amor Você me quis mas não queria sério O seu critério era pegou, largou Me apeguei, eu sei, não tive culpa Alimentei esse meu sofrimento É que a saudade vem e não faz curva Eu tô na zona de rebaixamento Meu coração amador Não deveria mais ele te amor Não deveria mais ele te amor Meu coração amador Não deveria mais ele te amor Não deveria mais ele te amor Meu coração amador Não deveria mais ele te amor Não deveria mais ele te amor Meu coração amador Não deveria mais ele te amor Não deveria mais ele te amor Eu tô na zona de rebaixamento Eu tô na zona de rebaixamento Meu coração amador não deveria mais ele te amor Quarta-fe 2009